Artificial, o sacerdote e tal falou que não pode. Pode sim. O importante é a sua intenção. Você faz a consagração do mesmo jeito e ali você coloca a força da sua pombagira. Você sabe que tá consagrada ela. Uma outra forma é através de um quadro como esse. Gente, eu amo essa imagem. E eu coloquei o nome de Maria Mulambo, tá? Tem muitas imagens de pombagira que não parece que é uma pombagira. Você pode colocar ali uma mulher bonita, sensual ou de uma rosa bem bonita e você faz a consagração do quadro a ela. E você sabe que esse quadro é a força da sua guardiã. Você vai ver como você vai sentir a presença dela e se sentir cada vez mais empoderada, sendo a força da sua pombagira em terra. Escreve aí nos comentários. Eu sou a força da minha pombagira. Axé.